Marco Nanini, foto, divulgação, TV Globo, um dos maiores nomes da televisão brasileira. O ator Marco Nanini tem muito o que comemorar, é que neste 31 de maio, ele completa nada mais. Nada menos que 70 anos, sendo que em grande parte desse período se dedicou a sua grande paixão, a dramaturgia. Em entrevista que concedeu ao site G-Show, o ator falou sobre o seu amor pela atuação. Sou feliz sendo ator e já vivi tantos personagens e momentos incríveis no teatro, no cinema e na TV, disse ele. Marco falou sobre aquele que foi o seu personagem mais marcante para o público e sobre o poder da arte na vida de um indivíduo. Com Glace, Wagner surpreende e dispara sobre Kaiser, futuro. Como ator, uma das experiências mais fortes foi dar vida ao Linneu, de a grande família. Isso é mágico e a arte tem essa função de emocionar a todos. A arte faz bem para qualquer ser humano. A arte, seja pintura, leitura ou teatro, traz informação, humanidade, criatividade, bem-estar e diversão. Contou, o ator ainda revelou qual seria o seu grande presente de aniversário, gostaria de ver uma maior solidariedade entre as pessoas. Tem muita gente precisando de muita coisa para diversas atividades, é preciso incentivar alguma coisa, acredito nisso, disse. Ator pode deixar Deus salve o R.E.I. quando a fase não é boa. Os problemas nos bastidores dos folhetins da Globo tendem a aumentar e se tornarem cada vez mais evidentes para o público. O alvo da vez é Deus salve o rei, em baixa. Na audiência, a novela medieval vem sofrendo com desentendimentos entre profissionais, que vão desde a parte criativa até a de produção e elenco, depois de ter algumas baixas no time de atores por supostas brigas com a direção, e ganhar o reforço de Ricardo Linhares. No meio da trama para tentar salvar os capítulos, a equipe agora estaria tendo que lidar com o descontentamento de um veterano do elenco, Marco Nanini, de acordo com a colunista Keyla Jiménez, o ator não estaria feliz com as mudanças na parte criativa da novela, cenas que envolvem o seu personagem, o Rei Augusto, e que já estavam decoradas. Estão sendo descartadas pela produção, com isso, o personagem vem perdendo força na trama, Nanini, que tinha previsão de fazer apenas uma participação especial na novela, alega agora que a sua presença não é mais importante, os autores, no entanto, insistem para que o ator permaneça na trama, com a promessa de que ele será relevante para o desfecho da história, porém, nos próximos dias, haverá a decisão, e a produção poderá acatar o pedido do veterano e colocar o seu personagem na lista dos que deixarão a trama após o surgimento de uma peste que atingirá o reino de Montemor, em contato com o TV Foco. A Globo, por meio de sua assessoria, negou que Marco Nanini irá deixar a novela Deus Salve o Rei, siga o TV F.O.C.O. no Instagram e fique por dentro de tudo. Um clique e toque aqui.